O amor próprio, ele é fundamental para que a sua vida dê certo. O amor próprio, ele é fundamental para que você possa construir a base, a sustentação da sua vida como um todo. A partir do momento em que você consegue trabalhar o seu nível de evolução de amor próprio, a partir desse momento você começa a enxergar a vida de uma forma muito diferente e a vida passa a te enxergar de uma forma muito diferente. O seu amor próprio, ele é a base da sua existência. A partir do momento em que você se ama, você se cuida. A partir do momento em que você se ama, você faz coisas que são importantes e prazerosas para você. A sua referência de decisões sobre como você pensa, como você sente e quais as atitudes que você vai tomar na sua vida ganham uma outra dimensão. A prioridade do amor próprio, ela se impõe. E a partir do momento em que você impõe a necessidade, a importância de sentir amor por você, as suas decisões todas mudam. Você passa a se cuidar muito mais, você passa a se querer bem. A partir desse momento em que você constrói essa base de amor próprio para você, suas relações profissionais mudam, suas relações pessoais mudam, suas relações amorosas mudam. E como é que você vai fazer então para construir essa base de amor próprio? Mas eu queria muito que você tivesse atenção a esse tópico, a essa aula. A aula do amor próprio. Construir a base do amor próprio. Isso é muito, muito importante. Muito importante. É um exercício, na verdade, constante. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Melhor você vai se sentir. Então o que que acontece? O que que você vai fazer? Você vai, em primeiro lugar, pegar o teu caderno e vai listar diariamente, diariamente, três a cinco coisas que você ama fazer em seu benefício. Que você ama fazer e que você goste muito. Que você goste muito. Por exemplo, eu gosto muito de ler um livro. Isso me dá uma sensação muito gostosa. Eu gosto muito de caminhar. Eu gosto de dar um mergulho no rio, no mar, na praia, enfim. Eu gosto de ficar admirando os pássaros. Eu gosto de estar com os meus filhos. Eu gosto de fazer uma comida especial para a pessoa que eu amo. Eu me sinto bem fazendo isso. Quais são as coisas que você faz, que você se sente bem, que você se sente feliz porque você está fazendo por você. Liste de três a cinco coisas que você gostaria de fazer para você. Que você gostaria de fazer para você. Porque você se sente bem. Não porque outra pessoa vai gostar que você faça. Mas porque você vai gostar de fazer. Porque você vai gostar de fazer. Liste três a cinco coisas. Diariamente, se possível, vá aumentando essa lista. Vá aumentando essa lista. Quais são as coisas que você faz, que você ama fazer, para você se sentir bem. Para você ficar feliz. Coisas que são suas. Coisas gostosas. Coisas que você faz em benefício a você. Você está gerando amor para você. Fazendo aquilo que você gosta de fazer. E que você se sente bem. Você tem que gerar amor para você. Cuidar de você. Ter carinho com você. Ter amor com você. Sempre que você tiver pensamentos ruins. Sempre que você estiver entrando em sofrimento. Ou estado de raiva. De ódio. De ciúme. Qualquer outra coisa assim. Lembre-se. Você está atacando o seu amor próprio. Você está atacando a si próprio. A si própria. Você está destruindo. Fazendo mal a você. E a mais ninguém. Não adianta você ter raiva. Ódio. Ciúmes. Não adianta você se sentir assim. Ou se sentir assado. Achando que você vai atingir alguém. Você só está prejudicando a você. Você só está destruindo. A sua capacidade. De sentir amor. Por você. Se você se ama. Você se cuida. Se você se ama. Você tem carinho com você. Você tem atitudes gostosas com você. Com o seu corpo. Com a sua vida. Com os seus sentimentos. Com os seus pensamentos. Cuidar dos seus pensamentos. Para que você tenha os melhores pensamentos possíveis. É uma forma. De ter amor próprio. Cuidar dos seus sentimentos. Para que você sinta-se bem. Sinta-se feliz. Sinta-se com amor. Constantemente. Você está cuidando do seu amor próprio. Você fazer coisas. Que você vai botar na sua lista aí. Em benefício a você. Você está cuidando do seu amor próprio. A outra coisa que você vai fazer. O outro exercício. Você vai fazer o seu exercíciozinho de relaxamento hoje. Você vai sentar na sua cadeirinha. Você vai entrar em estado de relaxamento. Você vai respirar com calma. Você vai sentir esse estado de relaxamento. De suavidade. E aí o que você vai pensar? Você vai começar a pensar. Eu me amo. Eu me amo. Ou você vai simplesmente falar. Eu te amo. Para você mesmo. Para você mesmo. Se for mais fácil. Você conduzir dessa forma. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você vai falar isso. Para você. Você é a pessoa. Mais importante. Da história do filme. Da sua vida. Sem você não tem filme. Sem você não tem vida. É importante que você. Se ame. É importante que você. Se cuide. Pare para pensar. O que você está fazendo. Na sua vida. Que está fazendo mal para você. Que pedras. Você está carregando. Que pensamentos. Você está carregando. Que culpa. Você tem sentido. Que medo. Você tem te atacado. Constantemente. O que está acontecendo. Na sua vida. Que está fazendo mal. Para você. Elimine. Essas coisas. Da sua vida. Elimine. Essas coisas. Da sua vida. Para que você se trate. Com muito amor. Para que você se dê amor. Quem ama. Dá amor. Com generosidade. E quer ver a pessoa. Muito bem. Então você vai dar amor. Para você. Você vai querer. A partir de agora. Se sentir. Muito bem. Se ver. Bem. Se ver. De uma forma gostosa. Você vai fazer coisas boas. Para você. Você vai cuidar. Da sua saúde. Você vai cuidar. Da sua saúde espiritual. Você vai relaxar. Você vai respirar. Com calma. Porque você ama. O seu corpo. Quem ama. O seu corpo. Sempre. Relaxa. Respira. E fica tranquilo. E fica tranquila. Porque você se ama. E quem se ama. Se cuida. E você vai se cuidar. Você vai fazer coisas boas. Para você. Você vai se relacionar. Com pessoas. Que você ama. Que você gosta. E que te fazem bem. Pessoas que te fazem bem. Que trazem benefícios. Para você. Você vai começar. A se relacionar. Só com pessoas amorosas. Só com pessoas. Que te amam. Verdadeiramente. Você vai fazer. Coisas. Em seu benefício. Constantemente. Esse exercício. Do amor próprio. Ou. Esses exercícios. Do amor próprio. São importantes. E são fundamentais. Isso é uma chave. Que eu estou te passando. Quando você construir a base. Do amor próprio. Ou seja. Quando você se puser. Em prioridade. Prioridade. Porque se você não estivesse. Sentindo bem. Nada. Você não vai conseguir. Ajudar ninguém. Você não vai conseguir. Fazer nada. Em benefício. A qualquer outra pessoa. Se você não estivesse. Sentindo. Com amor. Se você não estivesse. Sentindo. Em estado de bem estar. Em estado de felicidade. Em estado de amor. Com você mesma. Com você mesmo. Não vai adiantar você tentar salvar a humanidade. Você não vai conseguir. Salve-se primeiro. Salve-se primeiro. Cuide-se. Sinta-se bem. Sinta-se muito feliz. A partir do momento em que você começar a falar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Para você. Você vai ver que vai haver uma transformação de energia. De amor próprio. Dentro de você. Você vai estar mandando uma mensagem. Você vai estar mandando uma mensagem. Para todo o seu corpo. Para o seu cérebro. Para o seu coração. Para todo o universo que compõe você como ser humano. Então diga. Eu te amo. Para você. Para você. Várias vezes. Quando você estiver relaxado. Quando você estiver relaxada. Lá naquele exercíciozinho. Do relaxamento. Faça hoje. E sinta-se. Muito bem. Dê amor. Para você. Gere. Gere esse sentimento. De amor. Para você. Liste coisas que você gostaria de fazer. Que você se sinta bem. E faça essas coisas. Faça essas coisas. Faça coisas gostosas. Faça coisas que te tragam uma sensação boa. Uma sensação gostosa. Cuide-se. Cuide-se. Gere amor. Para a pessoa mais importante. Da história do filme da sua vida. Que é você. Sem você. Não tem filme. Não tem vida. Então faça coisas. Que te deixem muito bem. Se livre. De crenças. Pensamentos. Sentimentos. Negativos. Que te fazem mal. Faça. Por você. Só coisas. Que te façam. Muito bem. Amor próprio. É a base. Anota aí. Amor próprio. É a base. Para uma existência. De plenitude. Felicidade. Bem estar. E amor. A CIDADE NO BRASIL